Você já decidiu o que você vai fazer com o samba? Já disse, sim. Olha o que eu encontrei. Aposto que é do Aldi. Traz. Achados do Aldi. Imperdíveis até os perderas. A partir de quarta, aproveita produtos selecionados sem IVA. Aldi faz a diferença. O seu gato é mestre em equilíbrio. Mas para manter o intestino equilibrado, precisa da sua ajuda. Comece já com Purina One Beef Fancy's. Equilibra as bactérias prejudiciais e benéficas para ajudar a proteger o seu microbioma intestinal. Quando ele está saudável por dentro, vê-se por fora. Purina One. Saúde visível hoje e amanhã. Como é que definiria este sabor? É farvescente. E é cítrico. É subtil. Mas nota-se. É frutado. Tem algo. Descubra os novos refrigerantes cítricos webs. É sem açucas. Querem ver o que estou a fazer com oferta de duas semanas de dados móveis da Vodafone? Uma palavra. Influencing. Neste verão, os clientes de Vodafone não precisam de paz. Vá à My Vodafone e ativa a sua oferta para usar nas férias. A beleza reflete-se em tudo e em todos. A partir de quinta, pudim com proteína XXL Milbona, 400 gr. Há uma poupança fidelidade para todas as idades. Há uma poupança fidelidade para todas as idades. Estamos a fazer o suficiente pela nossa higiene oral? Adicione Listerine à sua rotina. Cinco vezes mais eficaz na redução da placa bacteriana do que apenas com escovagem e fio dentário. Para uma boca mais limpa e gengivas saudáveis. Completa a sua rotina com Listerine. Simplesmente wow. Supo que fofo, não é? Vá, cá-me outra trinca. Sim. Sim. Maria? Onde é que estás? Estou a poupar, mãe. Filha, eu também estou aqui e estou a poupar. Com a Galp e Continente. Está aqui, está a poupar. Em compras superiores a 30 euros, poupa 10 cíntimos por litro em combustível. Ou mais, se juntar a eletricidade e gás. Maria? Onde é que estás? Estou a poupar, pai. Eu também estou aqui e estou a poupar. Galp e Continente. Juntos no maior cartão de descontos do país. Descobre a nova gama Vitexpert com bandas de cera. Com um formato ergonómico para uma depilação mais eficiente e um creme que elimina os pelos mais difíceis. A partir de 2 minutos. Os teus pelos, a tua escolha, os nossos produtos. E ainda, um creme depilatório e uma espuma multi-benefícios para toda a zona íntima. Novo Vitexpert. E o Vila Chá? Trego. E na Lozano também? Também. E na Lourinhã? Também. Até entregam em Oya-Yã. Hã? Na Oxã. Tudo de A a Z em Oxã.pt. Até 2 de Julho faça compras online que as entregas são grátis e em 24 horas. Oxã. Para poupar. Vêm todos cá parar. O Bricomarché está em festa. 30 de Junho e 1 de Junho. Dois dias sem IVA. Bricomarché. Poder fazer tudo mais barato. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Põe as mãos à obra com Parkside A partir de quinta-feira A parafusadora 20V sem bateria, 29,99€ Aparelho de limpeza à pressão 20V sem bateria, 59,99€ Lidl mais para si Todas ferem a última mata As horas, são as horas a passar Olá, não para a pecaria dessa música De cães em cães, meti-te na cesta Riz e dá-me a volta à cabeça Ai, querida, que há um beijinho! Cinco anos e mais de 300 horas de emissões Mais de 80 mil quilómetros de estrada E 60 horas a voar O Terra Nossa vai conquistar o mundo Por mais de 100 localidades E 1.200 entrevistados depois Na porta! Teste e cistes, teste e gira O Terra Nossa faz as malas para uma nova temporada Oh, pois é! Estreia este sábado Terra Nossa Novos episódios O arranque em Eudemira Meu Deus! Num programa novinho a estrear Este programa é patrocinado por Comprimidos Mastigáveis Front Pro Há novidades da minha mãe? Aquela mulher nunca mais nos veio a mudar Petrinha! Hoje Foi o Fernando, tu resolvi o guarda na mão Os indícios não deixam dúvidas Como foi preso? Nesta história, há mais vítimas do que culpados A mãe não estava sozinha Estava com cães? Com o pai? Onde que ele está? Hoje Flor sem tempo Na SIC Este programa é patrocinado por Sereste Cão Contrapulgas Carraças E reduz o risco de leishmaniose Speedifena F Com ibuprofeno e arginina Para o alívio da dor Dorminatur Valeriana Para um sono relaxante e natural E Massas Milanesa Quando chega à sua época E atingem o sabor que lhes é característico As frutas e legumes migram para o continente O habitat dos consumidores Que confirmam que estes produtos de origem nacional Estão no ponto ótimo de consumo E a um preço naturalmente baixo E ao sabor da natureza E ao sabor da natureza Não perca Pêssego vermelho por apenas 2,49 euros o quilo E melancia sem sementes por apenas 79 cíntimos o quilo O que rena é ir ao continente Justamente o que procurava em muito mais no Um pouco seco aí embaixo, verdade? Sabemos a sensação A nossa lubrificação natural altera-se durante o ciclo Para estes dias mais secos Totalmente normais É completamente natural Procurar um lubrificante 100% natural Ladies É melhor com lubrificante Descobre a cama de lubrificantes Durex Naturals Já escreveu a sua ideia no programa Bairro Feliz do Pingo Doce? Não espere mais Só tem até 4 de Julho Juntos Fazemos Bairros Felizes Milhafre faz queijos de outra natureza Como o queijo açoriano em cremosas fatias Dá-me um dó a cortar este queijo Cremoso como nunca viu Também com menos 50% de gordura Milhafre Valores de outra natureza Supradin Energy A única fórmula que combina com enzima Q10 13 vitaminas e 9 minerais essenciais E que atua desde a primeira toma Para fazeres a diferença Não precisas de um simples multivitamínico Mas sim do único Do que te leva mais além Supradin Energia para ires mais longe A tua cama não é só o lugar onde dormes É um dos momentos que nunca vais esquecer Se entrelaçam com coisas que podes não te lembrar É onde está o verdadeiro coração da tua casa Que traz o melhor de ti Desperta o teu melhor em colchãoema.pt Descobre a nova gama Vitexpert Com bandas de cera Com formato ergonómico Para uma depilação mais eficiente E um creme que elimina os pelos mais difíceis A partir de 2 minutos Os teus pelos A tua escolha Os nossos produtos E ainda Um creme depilatório E uma espuma multi-benefícios Para toda a zona íntima Novo Vitexpert Com a Leroy Merlin Encontro-me em casa E o mundo cá dentro É o que eu quiser Barbaquil H. Kenton Por apenas 299 euros Numa loja Ou em la rua merlin.pt Tenho um amigo Que onde quer que vá Acho sempre a mesma pergunta Qual é a passe? Qual é a passe deste trilho? Será? Qual é a passe aqui da praia? Quente, quente, quente Chilhar Mas qual é a passe da vossa neta aqui? Qual é a passe desta gay volta? Gay volta Sem passo Neste verão Os clientes de Vodafone Não precisam de passe Vá a MyVodafone E escolha duas semanas De dados ilimitados Para usar nas férias Together we can Vodafone Sétima caminhada noturna De Santa Marta de Peneguião 8 e 9 de julho de 2023 Caminha até a Romaria mais alta de Portugal Do duro ao marão Só em Santa Marta de Peneguião É tudo, não é? São ótimas E práticas Já provou os lados? Se provei O tuboros E o sangue Pocas de carne naturada Aquela cumplicidade De quem paga menos Por mais qualidade Lidl mais para si Bolinha Diz Como está a missão verão? Jejum intermitente Hidroginástica Ai, o exercício Deixando de rasgos E tu? Eu, eu já estou pronto Para ir de férias E em caso de problemas de saúde É só ligar para os enfermeiros Da Telepet A linha de apoio veterinário Para eles e para nós Fidelidade a todas as idades A beleza reflete-se em tudo E em todos Nos velhos Novos Nos que vindam a idade Em cores Expressões E caras metade Em dicas Tocas Sorrisos Trajeitos Nas imperfeições Que nos tornam Perfeitos No banal E naquela marca especial Todos temos a nossa beleza E o continente tem tudo para a sua Com produtos de rosto Corpo, cabelo e maquilhagem A preços muito atrientes O que rende É ir ao continente Maybelline New York Apresenta a nova máscara de pestanas De Falsy Surreal Estende a realidade das tuas pestanas A sua tecnologia com fibras híbridas Consegue 10 vezes mais volume E mais alongamento Para um olhar surrealista As tuas pestanas são reais? Nova máscara de pestanas De Falsy Surreal Only from Maybelline New York Apreciadoras Experimentem Gourmet Goulo Delícias Suculentas Cozinhado lentamente com dedicação Pedaços tão delicados Tão suculentos Tão saborosos Delicioso Gourmet Goulo Delícias Suculentas Purina Olha o que eu encontrei Aposto que é do Aldi Traz Achados do Aldi Imperdíveis Até os perderes A partir de quarta Aproveita produtos selecionados Sem IVA Aldi faz a diferença Posição Obrigatória Porque vai começar O Salve-se Quem Puder Aos domingos Manda vir a parede Isto mete água E ainda bem Com equipas dispostas a tudo Para ganhar Estão na fé E se forem a parede É caso para dizer Que este programa É coisa boa Solvem a parede Salve-se quem puder Domingo à noite Na SIC Este programa É patrocinado Por Bad Click Desafia às ordens Vai ser difícil Montar-lhe uma armadilha Quem vai tratar da Vanda Sou eu Encurralada Doutora Vanda Deixei a encomenda No sítio onde me pediu Vocês pediram comida Do Bad D Vanda vai envenenar Os Batista O que é que tu fizeste Para a minha família Vamos fazer a ser tanto A tua família Sou eu Hoje à noite na SIC Este programa Este programa é patrocinado O novo tratamento Para deixar de fumar Beatriz Eu quero-te por longe Do homem que vos salvou Vendi o tipo numa mentira Se não fosse ele Nem o Martim Estávamos vivos O que é que tu fizeste O que é que tu fizeste O que é que tu fizeste Uma mentira